Olá pessoal sejam bem-vindos aqui é mais um episódio do LEGO Harry Potter anos 5 e 7 no meu episódio anterior foi uma livestream portanto se vocês quiserem ver esse livestream fiz para aí 3, 4 níveis acho que foram 3 ou 4 não me lembro bem vão ver a playlist que está no canal é só procurarem Harry Potter e aparecem-vos muitos e portanto vamos ver o que é que vai suceder uau o que é isto? ah realmente vamos aprender o feitiço que já tínhamos aprendido no outro outro jogo acho eu que é o laranja ah nós já tínhamos isto olhá gajo a armada é em em conas oh Flitzy testual ok portanto nós temos então aqui o feitiçozinho do... ii pá este feitiço é muito bom pá eu adoro isto ai é tão hum não é? ok e agora o que faz? ah continuar a partir isto vã vã porque posso porque posso é simples isto não parto ah vê eu sei que normalmente não sou de apanhar moedas mas agora vou apanhar ah... aqui mais uma aqui outra e só faltam mais dois e e se calhar está acabado não lá em cima lá em cima agora agora isto não é senso isto está a ver aqui senso aqui um e o outro ah tá nem se havia o outro reducto reducto ok temos os feitiços todos portanto isto quer dizer que não vamos ter mais nenhuma aula ah... provavelmente só da oculumência ah... ou a oculumância ah... depende daquilo ah... depende daquilo água ambiente e do óleo de spray water não é? tá bom é isso estamos... como sai-se? não é suposto sair? não é suposto sair? não é? é... dá a ver e estamos aqui então ah... exato para o pensador estamos com o Harry e aí... já não tenho opção é na boa vamos aqui não é pensador é pensatório aqui uma memória não é bem... não era bem uma peça de Lego mas percebe sim está engraçado uma memória com interferências na realidade até era porque ele ainda bem... não foi isto que aconteceu mas está a ser a maneira como eles fizeram estás a ver isso? morta-la lá vai lá buscar-la portanto agora o que nós temos que fazer é... nada mais nada menos que ir buscar a poção hum... ou Slughorn a poção não fazer com que o Slughorn nos dê a memória dele hum... e... isso... pelo menos vamos ver como é que eles vão fazer o Ron com o Besor e não sei quê tipo... como é que vai acontecer? ou se isso aconteceu ou se vai acontecer é uma boa cristalzinha não é? ok... ok... estamos então aqui na festa do Slughorn com o Ron porque é que... não é da festa? aqui não é a festa? não? não não é? esqueçam... ah ok... já percebi ok... já... está entendido hum... ah... que tu não gosta de Ramel da Vayne ah... pronto... pode ser um coelhinho também ah... awful prince oh... tem que ser uma poção ele... ele ficou meio marado então pronto... tá bem... vai lá 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 o senhor está aqui vamos embora agora... agora bem... deixa eu ver o que é que eu vou fazer isto ok... tenho que precisar disto eu vou precisar disto eu vou precisar disto eu vou precisar daquilo e depois... e ai... mas vai ser poção olha que cheira... que cheira... que cheira... que cheira... que cheira... abagada... ok... é pá... aqui é... 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 isso... já está... fiz-se há uma coisa? sssssss... não... não faz nada... a pergunta é... e agora? porque... é... veja... aquilo é o Ron que está a chorar... é que existe... é... o que é que está a chorar... ah... é o gajo ali em cima mesmo... estava-me a fazer a impressão agora... vai... tu... ah... preciso de uma coisa... ok... ah... eu vou precisar de fazer algo... eu não sei o que é que eu estou a fazer... ah... vamos ver se... isto nos dá alguma coisa... ah... ok... porquê que ele já mandou aqui a pergunta do vaso? não sei... ok... isto é para pôr... ah... aqui... é... 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 aqui... supostamente precisávamos dos óculos... onde é que temos os óculos? uma boa questão... ah... slagorna... ajudei... yeah... ah... ah... uma peça fixe... é... é... vamos precisar então de uma chaleira... olha lá o que é que é isto... não... aqueles spray things... ah... está aqui os óculos... por cá... por acaso... os óculos do... do... do Kibbler... e... Halo... que são os... os retratos... enhos... oop... isto deve ser a main... do Ahri... Ahri... está para oter... ok... salta... uuuh... e... mas ok... e... que bom... o que... ah... muito obrigado... e agora... ele vai... 3... 2... 1... não... não é... é aqui... é... 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 troca... pof... era suposto ser o slagor... não é... não... precisamos de um basor... abre isto... abre isto... sabe onde está a chave... não sabe... então enquanto isso... o... ele vai morrer é isso... pronto... ah... deixei cá a fazer isto... eu vou usar o slagor... porque pode ser que seja... útil para alguma cena... ah... e enquanto isso... nós estamos a meter um... cabeça de viado... num coiso... e abaixar isto... porque... está ali... ah... ok... ah... ou então não... aqui em cima... bomba... e a chave está aqui... querem ver... ah... exato... estou... esta foi um bocado lógica... esta... estava assim meio lógica... mas eu quero que seja o Harry abrir... porque... foi ele que foi buscar o basor... mesmo no... no livro e no filme... oi... boas... aqui... onde é que está... estou a encontrar... não encontrei... e aqui está... está... não... então... ah... ele encontrou o slag... está bem... muito calmo ele... aquilo é o... que é o basor... aquilo era uma peça de leg... daquelas... que é só o avózinho... ok... olha aí a galera... man... estou com o novo... tantinho... era para o damaador... quem é que tem que dar o damaador... oh não... eu... eu... torquei o nome de freca... mas foi... uh... o armário é tão exerente... foco poção... é um... é um papagaio... é um... é um papagaio... mas... serve... agora... é um... e agora sai uma penilha... aguenta... pô... Estás bem, Ron? Está tudo bem? Mal foi, filho da puta. Esconta-te, mano. Eu vi alguém. Mas vou mexer. Eu não sei onde é que ele vai. Mas eu quero fugê-lo todo. Oh, Ron, por que tu estás aqui? E ele, de repente, não é? Ok. Por que é que ele tem A? Ah! Não, é este. Sai. Ok, A. Qual é o A? O A é o X, não é? É, pronto. Já não me lembro. Eu, às vezes, tenho esses braços assim estou bem. Ok, pum. e agora xixixx durchりました e agora eu rentre e翅on E aí cobarde, vai-se meter dentro de uma eletrina Onde é que está a lógica? Apareceu? Lógica? What the fuck? Ok, primeiro ele está ali escondido E nós vamos precisar aqui de... Meter aqui água nisto E vai Harry, mete água Bem, tu demoras tanto tempo a meter uma porra... tanta água nisso Tanto mais fácil de buscar uma garrafinha de água Estou até deitando por fora Foi só isto? Ou isto agora vai fazer tipo... Overload e vai... Ah... Olha aqui um banhinho Isso, estava aqui banhinho sua porca Ahm... Não, 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 ok Isto não, isto não vai partir nada Ok, eu quero... Aero sense Amiga, isso Muito bem O que é? O que é? O que é? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Aqui? É aqui? Onde põe-se? Ah, aqui Amigo, eu tenho que partir isto, é? Pum, ok, já está Acho que... Foi bem, claro essa parte Pum! Agora puxou o autocolesmo Vai por água abaixo E vai chegar lá... Ali ao lado e... Pum, 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 pum Dinamite faz isto É... Dispimentário E ele... Ai, credo Ok, vamos lá batalhar outra vez Então... Mal foi! Mal foi, mal foi, mal... Foi! Ok, B E agora... E agora... E agora... X que é o quadrado Ele fica todo contente Iyay! E agora aqui é o roxo E agora aqui é o roxo E agora é xxxxx Que é o A Já ficou este. E agora é o. Vermelho. Calhou. E agora é o X que é o quadrado. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Ok. E agora é o. Laranja, amarela. Azul, isso. Bah, este filho da mãe. Este aqui é que eu não sei porque ele faz o Protagon. Man, tu tens uma merda, sai. Ok, já está. X-X-X-X-X que é o A. Eiei. Ok, já está. Ah, está. E agora é ele Está aqui um feitiço, espera aí Não era isto mas Como é que tu sempre? Por este é o Baymax Que merda foi esta? E que amaram no finão Supostamente ele fugava cheio de sangue Mas ali apenas desmontou a coisa Clearmine Vem comigo bebê Eu não sei mesmo o que fazer A desculpa é mesmo o livro Eu gostava de ter aquele livro Um de poções É a desculpa perfeita para ela ao beijar Eu só vim por aqui o livro e Tipo o que é que tem isto? O que? Não sei Meta ali Pera aí Ah é a sério o que é que isto tem a ver? Eles no filme e no livro Literalmente chegaram aqui Deixaram o livro beijaram-se e foram-se embora Não percebo qual é a cena Ok Tá tá Pronto E agora posso deixar baixo? Não posso? Agora já posso E aí? O que é? O que é? O que é então? Ah e uma poção para aqui meu Fazer uma poção Ai Para aqui ó Vamos escolher uma musiquinha Ah Aqui uma escada para subir ali para ir buscar a flor Celso Ah Ok Obrigado Agora aqui E agora precisamos só de aquela cena Que está ali em cima e que vai isto subir E agora eu tenho que ir buscar a Tem que ir com a Jenny Para que ela Ponha então aqui O seu coisinho Que eu não lembro o nome também Ok Eu sou um bocadinho esquecido também É verdade é essa Ok Aqui tá E daqui A poção Uma pessoa mais rápida de sempre E assim E agora E agora Estou tão forte Vou puxar aquela coisa que está aqui Que eu pena vi agora Epá Foi Rápido e garolhento Ok É O teu pai é que arranjava-me também isto Impressionante O Harry conheceu os pais Da namorada Antes de conhecer a namorada Ah Não é algo que acontece sempre Ahm What O que foi isto? Ah ela é o Weasley Ela pode É Ok Vamos ver Ah Isto foi só servir para isto Ah isto tem sequer para Ok Ah Ah What now Epá Eu tenho aqui uma cena Agora eu posso Ah What the fuck Eu não estou a perceber É É como sempre Há níveis de um Harry Potter Aqui neste jogo que é tipo Mesmo para encher sorrisos Bem vindos a um deles Ah E agora Nós temos que fazer aí É isto? Não É É Tal como há jogos Há coisas que não fazem sentido Enfim Vamos fazer o que não é? O jogo tem que ter conteúdo Ah E agora Coloca Isto E agora Pum E vais poder Pois Exato Porque Era conveniente Ok A Genie não devia ter esse feitiço Porque Ela é mais nova que nós E nós só vendemos este ano Portanto Ok Um gramoforn Que Há Baixo sentido Ok Ok Já chega Já chega Jogo Tá bom Já Ok Obrigado pelas moedas Tá fixe Obrigado pelas moedas É aqui que eu tenho que pôr Não é? Pronto Então vamos lá despachar isto que eu não quero Estar aqui com coisas Ok O senso Ah Tem o armário Ok 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 O que eu tenho que fazer aqui? Não sei É uma boa cena Ok Isto aqui Assim Gosto do brulho da espada que faz Tá giro Por acaso Ok E What the freaks? Ok Não Mas isto é um fucking chapéu Ah 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 é uma bigorna Que Que é para pôr Ah Ah Ok Achou Não Tu és todo Estúpido meu Demora tanto tempo a entrar na cutscene O que é isto? Nada Eu vou lá ver O que é? O que passa? É um papagaio O que é esta merda? O que é esta merda? Dê-me um beijinho Caga nisto Acho que ela já Já Acho que ela já parou Harry Harry Eu tipo Ah fuck man Foi bem curto Queria mais E aí está Espero que vocês veem nos anos deste episódio De um logo que não gosto De um logo que não gosto De um logo que não gosto De um logo que não gostam Estamos quase acabando o sexto ano É verdade É verdade Estamos quase acabando o sexto ano O que significa que o sétimo E o oitavo Filme Vão ser apenas um Porque isto é por anos não é por filmes Portanto De um logo que não gosto De um logo que não gosto